Falando agora do São José Principal, a diretoria anunciou mais um reforço nesse final de semana para a disputa da Copa Paulista. Trata-se do atacante Caio Vieira, de 26 anos, que não é meu parente. Você está vendo a foto dele aí, ele estava no 13 da Paraíba. Ele começou nas categorias de base do São Caetano, passou por Grêmio Barueri, São Carlos, Taboão, da Serra Atibaia, Botafogo de Ribeirão Preto. Em 2019, ele defendeu o comercial e pousou o Alegre de Minas Gerais. Em 2020, jogou no Desportivo Brasil e Nacional de Muriaé, de Minas Gerais. Em 2021, Velo Clube de Rio Claro, comercial de Ribeirão Preto. Pela segunda vez, ele passou por lá. E no ano passado, estava no Marília, esteve no Esportivo de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. E este ano, estava no 13 de Campina Grande, na Paraíba. Mais um contratado para a equipe do São José. No Pique, Matheus, coloca para a gente o elenco do São José, que hoje tem 24 nomes confirmados. Os goleiros, Ariel, Luiz Augusto e Léo Lobo. Laterais direito, Denis e o Léo Pereira. Laterais esquerdo, Rafael Verrone e o Heitor Roca. Zagueiros, Caio César, que está no Paraná Mais Volta. Matheus Abreu, Léo Lobo, Jean-Peter e o Lucas Cezanne. Os volantes, o Pedro Favela, Vinícius Barba, Gustavo Nicola e Jefferson Lima. Os meias, Rodrigo Andrade e Felipe Conchal. Atacantes, Nicolas, Marcos Denner, Matheus Serafim e o Caio Vieira. Centroavantes, Rafael Tanque e Lucas Lima, Brunão. É um elenco bem rechado aí para uma Copa Paulista, né? Acho que o São José vem bem forte para essa Copa Paulista. Mas já mirando a Série A2 do ano que vem, vamos ver o que o São José consegue nessa Copa Paulista. Aos poucos, os times vão se conhecendo e o São José, se conseguir ir avançando, vai vendo até onde chega nessa Copa Paulista. Pois é, dessa lista que a gente viu aqui, 24 atletas, ainda faltam dois para serem anunciados de fato. E o São José pode inscrever até 26 jogadores nessa primeira fase. Se avançar para a segunda, pode trocar quatro atletas deste elenco aqui, tá certo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro...